Música Olá pessoal, tudo bem? Você está ligado no canal MB Player e hoje eu vou falar sobre 5 jogos leves e gratuitos para vocês jogarem no seu PC. São jogos que não exigem muito do seu hardware, mas que oferecem muita diversão e variedade. Os jogos que eu escolhi são Cuphead, Asphalt Extreme, War Thunder, Warface e Sass Zombie Assault 4. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles? Mas antes de mais nada, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se vocês conhecem alguém que também curte jogos leves, compartilhem esse vídeo com eles, porque eu tenho certeza que eles vão adorar. O primeiro jogo que eu vou falar é o Cuphead. É um game de plataforma e tiro com um estilo de animação dos anos 1930. O jogo é inspirado nos desenhos clássicos da época, com uma trilha sonora de jazz e uma arte incrível. Esse jogo é muito desafiador, pois os chefes são difíceis e exigem muita habilidade e reflexo. O jogo tem um modo cooperativo para dois jogadores, o que torna a experiência ainda mais divertida e caótica. O jogo é leve, pois não requer um PC muito potente, mas tem um visual impressionante e uma jogabilidade viciante. O segundo jogo que eu vou falar é o Asphalt Xtreme, um jogo de corrida com carros off-road e pistas variadas. O jogo é um spin-off da famosa série Asphalt, que é conhecida por seus jogos de corrida arcade. O jogo tem gráficos 3D de alta qualidade, com efeitos de luz, sombra e partículas. O jogo tem vários modos de jogo, como corrida, eliminação, captura à bandeira e muito mais. O jogo tem um modo online, onde você pode competir com outros jogadores do mundo todo. O jogo é leve, pois tem uma boa otimização e não exige muito do seu PC, mas tem uma jogabilidade rápida e emocionante. O terceiro jogo que eu vou falar é o War Thunder, um jogo de simulação de combate aéreo, terrestre e naval com veículos históricos. O game é um dos mais realistas do gênero, pois tem uma física complexa, um sistema de dano detalhado e um modelo de voo fiel. Esse game tem mais de mil veículos, desde aviões, tanques, navios e helicópteros de várias nações e épocas. O jogo tem vários modos de jogo, como batalhas realistas, arcade, personalizadas e históricas. War Thunder também conta com um modo online, onde você pode participar de grandes batalhas com até 64 jogadores. O jogo é leve, pois tem uma boa adaptação ao seu PC, permitindo que você ajuste as configurações gráficas de acordo com o seu hardware, mas tem uma jogabilidade imersiva e complexa. O quarto jogo que eu vou falar é o Warface, um jogo de ação e tiro em primeira pessoa. Warface é um dos mais populares do gênero, pois tem uma jogabilidade dinâmica, gráficos de ponta e um conteúdo variado. O jogo tem vários modos de jogo, como PVP, PVE, cooperação, operações especiais e muito mais. O jogo tem cinco classes de personagens, cada uma com suas habilidades, armas e equipamentos. O jogo tem um modo online, onde você pode jogar com ou contra outros jogadores do mundo todo. O jogo é leve, pois tem uma boa performance e não exige muito do seu PC, mas tem uma jogabilidade intensa e competitiva. O quinto e último jogo que eu vou falar é o S.A.S. Zombie Assault 4, um jogo de tiro em terceira pessoa com temática de zumbis e cooperação online. O jogo é um dos mais divertidos do gênero, pois tem uma jogabilidade simples, mais viciante, gráficos cartunescos e um humor sarcástico. Nesse game, você vai encontrar três classes de personagens, cada uma com suas habilidades, armas e equipamentos. O jogo tem vários modos de jogo, como sobrevivência, defesa, missão e muito mais. O jogo tem um modo online, onde você pode jogar com até três amigos e enfrentar hordas de zumbis. O jogo é leve, pois tem uma boa compatibilidade e não exige muito do seu PC, mas tem uma jogabilidade divertida e cooperativa. Bom, pessoal, esses foram os cinco jogos leves e gratuitos para vocês jogarem no seu PC. Eu espero que vocês tenham gostado e que se interessem por algum desses jogos. Eu acho que todos eles são muito bons e que valem a pena conferir. E vocês, o que acharam? Qual desses jogos vocês mais gostaram? Deixem aí nos comentários a sua opinião. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de compartilhar com os seus amigos e de se inscrever no meu canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Fiquem com Deus e falou! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri